Eu queria chamar a sua atenção para essa reportagem especial do Zan Viana. É uma reportagem que mostra a história de 71 anos do jornal O Dia. O jornal que fez história, que conta história, o jornal líder em credibilidade, o maior jornal do Piauí, que também é destaque nacional. Você vai conhecer um pouco dessa história, que, como todas as histórias de vencedores, começou lá atrás, plantando uma semente, até se tornar esse gigante que é hoje o Jornal O Dia na área de comunicação no Piauí. Veja. O momento em que as informações são impressas no papel através das rotativas e transformadas em um jornal sempre emociona os repórteres, editores e funcionários do Jornal O Dia. A notícia foi checada, atualizada e se prepara para chegar às bancas e às mãos do leitor. O Jornal deste primeiro de fevereiro contém as principais notícias que o leitor precisa para se manter informado. Mas esta edição é também especial, é comemorativa. O Jornal O Dia comemora 71 anos de fundação, um tempo marcado pelo trabalho constante de apurar os fatos com ética e profissionalismo. O resultado deste trabalho é a marca da credibilidade. Conversamos com três leitores e assinantes do jornal ao longo deste tempo. Pessoas que cresceram lendo o jornal e hoje é colunista, como o advogado Elson Oliveira, o também advogado Samuel Coelho, que começou a assinar o jornal quando tinha 12 anos, e a socialite Maria Hilda Monteiro, que perdeu a conta de quanto tempo assina o jornal. O Jornal O Dia, ele começa a ser perceptível para mim por volta dos meus 10, 11 anos, por conta do meu pai ser assinante do Jornal O Dia. E aquele jornal físico chegando, principalmente nos dias de domingo, a gente se atualizando sobre as informações que ali constam, a gente começando a entender como é que funciona a Teresina, como é que funciona o estado do Piauí, o que que de fato é importante no meio social, no meio esportivo. Eu percebi, Zan, através da casa do meu avô, do Coronel Adail. Eu muito novo e lá já tinha o Jornal O Dia. Então esse hábito de ler o jornal, eu aprendi na casa dele, dele e da minha mãe. Há 18 anos, quando eu completei a maior idade, eu fiz a assinatura do Jornal O Dia. E sou uma grande assinante e fã do Jornal O Dia. Recebi essa grande homenagem nos 65 anos do jornal. E a cada dia me orgulho de ser uma das principais assinantes desse jornal. E aqui eu estou para parabenizar e convidar quem ainda não é assinante a se tornar assinante. Porque quando o meu jornal chega às 6 horas da manhã, eu já me atualizo com todas as notícias de Teresina. O Jornal O Dia teve papel importante na vida acadêmica dos hoje advogados. A leitura dos fatos políticos e dos acontecimentos que marcaram o Estado, Brasil e mundo ajudaram durante o curso de Direito. Me recordo que nos primeiros semestres do nosso curso de Direito, que no caso foi na UESP, a gente teve que levar algumas informações como relevantes para se fazer uma discussão dentro da sala de aula. E lá, um dos jornais mais presentes nas mãos dos meus colegas acadêmicos é a de fato Jornal O Dia. Porque ele trazia informações bem atuais, informações instigantes e polêmicas para a discussão do Direito. Esse momento para mim foi muito gratificante, né? Porque quando eu completei a maior idade, eu tinha o poder de assinar contrato e etc. Então, foi um privilégio. Eu, naquela idade, já tendo essa concepção que o jornal era importante. A leitura, a informação é a base de qualquer sociedade. E Maria Ilda Monteiro, que se vê frequentemente nas colunas sociais do jornal, já foi homenageada e tem o hábito carinhoso de recortar as fotos das amigas e enviar para cada uma. Porque eu adoro recortar minhas amigas que saem nas colunas. Hoje é o Péricles, é a Luciene Sampaio, então é o Mauro Veras. Eu amo recortar minhas amigas que também são prestigiadas saindo nas colunas que o Jornal O Dia tem dos colunistas. Então, eu recorto minhas amigas, no aniversário delas eu mando, fico esperando o agradecimento, que eu tenho certeza que elas amam receber meus recortes. O mais tradicional jornal do Piauí segue resistente, cumprindo a sua missão, a de informar, de contar histórias. Várias outras histórias de leitores se misturam com a do jornal. É muito tempo de ação. Parabéns, Jornal O Dia. Olha, eu sou jornalista e há muito tempo acompanho o Jornal O Dia. O Sistema O Dia depois, com o crescimento, com o rádio, com o portal, agora com a O Dia TV. Mas especificamente em relação ao Jornal O Dia, sempre li o Jornal O Dia. E hoje tenho a honra de trabalhar no sistema O Dia de Comunicação. Como também o privilégio de apresentar o Dia News, exatamente na data que este jornal completa 71 anos. Então, é realmente um privilégio fazer parte desta história. E nem que seja só um pouquinho, só um pedacinho. Mas ter o orgulho de segurar o Jornal O Dia nos seus 71 anos aqui. 71 anos. E aí fica a mensagem da credibilidade. Fica a mensagem do compromisso com a verdade, voltando aqui para essa câmara, com o compromisso com a informação. A informação, a internet chegou, ah, os jornais agora são coisa do passado. Não. A informação com credibilidade, a informação com confiança, a informação como você viu na reportagem, que passa de geração em geração, essa informação nunca vai ser esquecida e nunca vai ser substituída por nenhuma mídia nova. O que o Sistema O Dia tem mostrado é que todas as mídias que compõem o Sistema O Dia, o jornal, a TV, a rádio e o portal, são mídias integradas. Claro, nós temos sempre o respeito pelo carro-chefe, que é o Jornal O Dia, que completou 71 anos. Porque completou 71, vai chegar ao seu centenário, porque é um jornal, como a gente viu, que ultrapassou gerações. E que vai ultrapassar gerações, porque sempre prezou, a linha editorial sempre prezou, primeiro, por formar grandes equipes de jornalistas, por fazer grandes coberturas, por elaborar capas excelentes, capas que chamam a atenção e que passam uma mensagem forte, várias capas do Jornal O Dia, tem muita gente que coleciona, inclusive, essas capas. E também, por ter coragem de opinar, por ter coragem de mostrar aquilo que muitos não mostram. Então, parabéns ao Jornal O Dia, parabéns à direção. E estamos todos juntos nesse sistema de comunicação, para levar até você, todos os dias, o que acontece mais importante no Piauí, com clareza, com isenção e com imparcialidade.